Olá povo de Deus, aqui é o músico Thomas Andrade, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Este aqui, meus queridos amigos, é o meu quarto, onde a magia acontece. E eu vou mostrar um pouco dele pra você. Este é o teclado que a minha amiga Adriele emprestou. Opa, não tá ligado. Agora sim. Este é o teclado que a minha amiga Adriele emprestou, onde eu faço os divos, as aberturas. Estes, meus senhores amigos, que acessam o meu canal, este aqui é o meu primeiro violão. Meu amor, lindo. O nome dele é Kabusu, é um violão Tajima Dallas. É o meu primeiro violão, que até hoje eu tenho ele. Nove anos que eu tenho essa minha criança. Este, turma, é o meu segundo violão. É um Takamine, modelo coreano. O nome dele é Lemine. É um nome meio cafono, né? Mas, mais pra frente eu explico a história. E ele tem um som ótimo. E ele é gostoso de tocar e é macio. E é onde a magia acontece. Este negócio bonitinho aqui que vocês estão vendo é o meu tripé, onde eu uso de apoio. Deixa eu olhar pra câmera, é melhor, né? Meu tripé, onde eu uso de apoio. O computador, onde eu faço as legendas e as cifras dos salmos. Sempre os meus salmos são simples, mas é para ajudar os músicos a cantarem melodias lindas, bonitas, bacanas. Espero que esteja ajudando, ok? Bom, vamos para a melodia... Cadê a câmera? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tá aqui. Vamos para a melodia do salmo de domingo, dia 30 deste mês. Hum, não é? Deixa eu procurar. Bom, é o responsório do salmo 144. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. E quem vai cantar esse salmo? Quem? 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 É a minha mãe que vai cantar esse salmo. Espero que vocês gostem. E você que é músico e quer ter notificações sempre que eu postar o salmo, inscreva-se no meu canal e sempre você vai receber. Acesse a minha página no Facebook, Thomas Andrade, e o meu Facebook também, Thomas Nick. Você vai ver os salmos que vão sair, claro, e as minhas apresentações. Eu sempre faço músicas interpretadas também. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Divulguem e compartilhem, tá bom? Paz e bem e fica com Deus. E vamos para o salmo! Uhul! Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor. O louvarei. O louvarei. O louvarei. O louvarei. O louvarei. O louvarei. Vem-te, vem eternamente o vosso nome, para sempre o Senhor o voarei. E o Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade toda obra que Ele faz. E sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tomou. Vem-te, vem eternamente o vosso nome, para sempre o Senhor o voarei. Vem-te, vem eternamente o vosso nome, para sempre o Senhor o voarei. Amém, galera! Espero que tenham gostado. Próximo domingo, outro salmo, outra melodia. Faz bem e fica com Deus!